Olá, eu sou Milho, o Oca, Milho, que hoje tem mais conversas engraçadas, bizarras, do aplicativo Uber. O Oca, eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, então já deixa o like agora que é pra não esquecer depois e vamos às conversas. Milho, 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 Oca. Pra começar, já temos aqui, ó, estou aguardando, boa tarde, positivo e operante, cadê você, vaca velha? Olha aqui, mas respeito. As pessoas estão perdendo a cabeça, tem gente que chama o Uber já estressado e o cara que vai lá já está estressado com o trânsito também e dá essas tretas. Próximo. Aqui, ó, ótimo motorista. Eu ia assaltar ele, mas desistir por ser gente boa. Aí é mancada. Quer dizer, é mancada não, porque ele desistiu, mas é mancada que ele ia assaltar. O cara está trabalhando, viu? Oi, moço, somos seis pessoas. Você pode levar? Vou ali na feira da Pangaba, trocar meu carro numa Kombi. Você espera? Vocês são magras ou gordinhas? Depende do peito. Mas cabe seis pessoas num carro? Não cabe? Quer dizer, seis com o motorista, né? É três atrás, é isso? Não. É até no máximo. Tem carro que cabe quatro atrás, né? Mas o certo são três atrás e um na frente, não é isso? E o motorista? Não sei. Eu nunca fui bom em aritmética. Próximo. Notas de agradecimento dos usuários, ó. Apesar do cara ser muito feio, foi o Uber. Apesar do cara ser muito feio, foi o Uber mais tranquilo que já conheci. Conversa boa, animado. Deviam pagar mais pra ele. É, mancada, você é malcada de feio, né? Ah, você tá maluco. O pessoal não tem mais o que reclamar da corrida? Põe lá que o cara é feio. Não é não, né? Vai demorar? Peguei o passageiro errado. Desculpa. Como assim? Tipo, o cara sabe que o passageiro não é aquele que ele foi buscar e faz a corrida? O cara pagou por fora? O que que é? Ó, mensagem do Uber aqui, ó. Chegou. Mensagem de Ivan. Arrume a sua localização. Arrume a sua localização. Eu sou motorista, não carteiro. Não. Eu acho que aqui não faz sentido, porque o carteiro não procura, não. Meu amigo, se tá errado ali, ó. Não achei o endereço, já era. E ainda põe lá no rastreio do negócio que o endereço não existe. Às vezes já aconteceu comigo de o negócio do endereço tá certo e falar que o endereço não existe. Próximo. A caminho. Chego em cinco dias. Tá vindo de que? Andando? Rolando? Sentado? Arrastando a bunda no chão? Cinco dias pra chegar, meu? Chama o Uber de outro país? Nossa, olha a qualidade dessa imagem, hein? Boa tarde. Estou com dois cachorrinhos filhotes. Tem algum problema? Me dá um. Mancada usar cachorro pra pagar a corrida de Uber. Eu sou contra. Boa noite. Cheguei. Estou na porta do cemitério. Boa noite. Minha mãe e irmã já estão saindo. Do cemitério? Isso. Ave Maria. Pensou? As passageiras chegam assim, ó. Quando chegam perto do carro, elas... Desaparecem? Você tá mal. O Uber do além. Devia ter um Uber do além, né? Será que quando você morre, você pode chamar o Uber pra chegar lá mais rápido, sabe? Você vai pro inferno, né? Tem que ir andando, né? Chama o Uber, pelo menos. Sega de carro. Pro céu também, né? Tem que ter um Uber helicóptero. Não existe Uber helicóptero. Então, tem que ter um pra ir pro céu também. Andando, deve ser difícil. Desculpe. Estou muito longe. Por que aceitou, então? Só pra conversar com você. Pela manhã, eu gosto de conversar com as pessoas. Interessante. Tá vendo, ó. Isso é quando o cara gosta tanto de conversar, que ele quer conversar. E até corridas que ele não está fazendo. Seu dinheiro está trocado? Pois estou com pouco troco no momento. Não, amigo. Estou apenas com cem. Cem ser trocado. E agora? Como fazemos? Cem pra tirar seis e trinta é difícil, né? Eu vou cancelar e você chama outro. Sem noção. Beleza. Que satanás te abençou. O que é isso? Estão brigando por causa do troco. E invocando satanás. Eu falei que é o Uber do além, não falei? Invocando satanás por causa do troco. Olha a que ponta as pessoas chegaram. Sobre o motorista do Uber. Aqui, ó. Tenho dois filhos pra pagar pensão. Ajude. Os motoristas bem avaliados ganham mais que os outros, é isso? Eu não sei essas coisas. É, porque o cara aqui precisa de uma boa avaliação pra gente. Tem dois filhos. Imagina o quanto tem a pensão, né? Mas na hora de fazer também foi bom, né? Tá desperdido? Estou um pouco atrasado. Cancela. Mas vai ser cobrado uma taxa. Não vou pagar porque você se perdeu. Eu tenho que ir em casa. Eu vou fazer o quê? Bonito, então, né? Eu pago. O cara aceita a corrida. E, tipo, tem que ir em casa. Ah, dane-se. Eu tenho que ir lá em casa agora. Eu estou cheio de coisa pra resolver hoje, sabe? Depois eu faço a sua corrida, tá bom? Primeiro, a minha vida, né? Prioridades. Esse aqui... Eita, o cara chama McDonald's. É isso mesmo? É o cara... Será que ele é o que tinha um sítio e canta ia iaô? Não é o velho McDonald's tinha um sítio? Ia iaô? Não é? Só na minha cabeça tem sentido. Oi, McDonald's. Oi, McDonald's. Estou aqui. Traz um sanduíche de gorjeta, por favor. Obrigado. Brincadeira. Levou. Não, esse merece palmas, porque, olha... O sanduíche do McDonald's não é barato, hein? Certeza que o lanche foi mais caro que a corrida. Se tiver como andar mais rápido, eu estou atrasado. Estou a caminho. Apesar de ser bonito, eu não sou um avião. Será que é bonito mesmo? Porque a foto aqui não dá pra ver, né? Aqui está com um blur na cara. Acabou. Esses foram os prints do Uber dessa semana, com conversas bizarras e engraçadas todos lá do Twitter do Uber Prints. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, se inscreva se ainda não é inscrito. Amanhã tem mais vídeo neste canal. Volte aqui, tá bom? Se o YouTube não te avisar, até o próximo vídeo. E... Tchau.